Obrigado por teres escolhido este vídeo, provavelmente neste momento tens dúvidas ou queres praticar ainda mais este tema dos múltiplos e para isso temos aqui uma sequência, vamos muito rapidamente passar pelas ideias principais para poderes chegar àquilo que interessa que é praticar, resolver exercícios de teste e no final não percas, temos aqui algumas coisinhas que é importante que não te esqueças, está bem? Para não cometer certos erros. Vamos a isso? Então os múltiplos fazem parte de um tema maior, que são os números naturais e como vês aqui, tens os múltiplos, depois ainda poderás dar os divisores, os números primos e as potências, ok? Mas para aquilo que nos interessa, vamos centrar a nossa atenção nos múltiplos e para poder falar em múltiplos, primeiro tens de perceber muito bem o que são números naturais, ok? Então, olhando para aqui, nós temos que o conjunto dos números naturais, como já deves conhecer, representa-se por esta letra, por este símbolo e é composto pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e continua assim sem fim, não é? Portanto, é um conjunto que é infinito. Eu tenho aqui um outro conjunto, a título de exemplo, que é o conjunto dos números naturais, que eu defini como sendo menores do que 7, ok? Então nós podemos escrever uma frase que tem as características destes elementos do conjunto e agora podemos escrevê-los dentro de chavetas, foi o que eu aqui fiz. Isto é só um primeiro exemplo, portanto seria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, não é? Os menores do que 7. Este conjunto agora é um conjunto finito e, seja nos finitos ou infinitos, nós podemos pegar num elemento, como por exemplo aqui o 4, e pensar se ele pertence ou não a esse conjunto, ok? Por exemplo, neste caso, o 4 nós vemos claramente que pertence. Então usamos o símbolo de pertence, ok? Temos também a possibilidade de usar o símbolo não pertence e, neste caso, é o que acontece com o 7. Uma vez que o 7 não está neste conjunto, não pertence e, por isso, usamos o símbolo correto, o 7 não pertence a A, ok? Coisas fáceis ainda, por enquanto. Agora, o que é que são realmente os múltiplos de um número? Vamos só recordar, isto já deves ter falado de certeza. Por exemplo, nós sabemos que 5 vezes 2 vai dar 10, então o que é que isto quer dizer? Que o 10 é múltiplo de 5, ok? Por exemplo, sabemos que 5 vezes 6 vai dar 30, o que significa que, então, 30 vai ser um múltiplo de 5, ok? Até aqui, muito simples. Então, e por exemplo, o que é que acontece com o 31? Nós vemos que o 31 precisaria, para ser múltiplo de 5, de que existisse um número natural que, multiplicado por 5, aliás, desse o 31, ok? Será que esse número existe? Nós sabemos que não. 5 vezes um certo número natural para dar 31 não dá, o que significa que o 31 não é múltiplo de 5, ok? Só mais um exemplo rápido. Então, e se fosse 16, será que é múltiplo de... vamos escolher aqui outro... Será que é múltiplo de 3? Bom, aqui dá muito jeito de saber a tabuada de cor, ok? Portanto, se não te lembras, convém ir recordar rapidamente. Então, para ser múltiplo de 3, eu teria que encontrar um número que, multiplicado por 3... Há algum número que, multiplicado por 3, vá dar o 16, um número natural? Bom, não há, ok? E nós sabemos isso, se pensarmos até nos múltiplos 3, se os começarmos a escrever, temos o quê? Temos 0, depois temos o 3, temos o 6, o 9, o 12, o 15 e passámos o 16, saltámos para 18, não é? Isto agora continua, é infinito. E, portanto, o 16 não aparece nos múltiplos de 3, portanto, não é múltiplo de 3. Isto era uma pergunta, não é? Portanto, neste caso, o 16 não é múltiplo de 3. Bom, isto são só as ideias iniciais. Temos aqui também o conjunto dos múltiplos de 5, eu já tinha feito referência a isto, é um conjunto infinito. Temos os múltiplos de 2, também um conjunto infinito, nunca mais acaba. Agora, vamos lá, só destacar aqui algumas ideias. Então, o que é um múltiplo de um número natural? Está aqui, o múltiplo de um número natural é qualquer número que se obtém quando se multiplica esse número por um número natural. Ok? Então, imagina, por exemplo, que nós queremos um múltiplo de 6. Vamos pegar no 6 e vamos multiplicá-lo por um número, pode ser, por exemplo, o 3, é um número natural, e vamos obter 18. Ora, 18 é múltiplo de 6. Ok? Temos também o símbolo que utilizamos para representar os múltiplos, já o usámos anteriormente, que é este m e depois o número em que estão, ou seja, se eu quiser os múltiplos de 4, vou usar o m com este 4 aqui. Vamos ter ainda que o 0 é múltiplo de todos os números naturais. Portanto, se pegarmos num número qualquer natural, por exemplo, o 5, nós sabemos que podemos multiplicar por um certo número e vamos obter 0. E neste caso será o próprio 0, não é? Portanto, 0 é múltiplo de 5. Com isto temos as ideias principais, vamos agora começar a fazer exercícios de teste. Temos aqui 4 bons exercícios para teste, vou-te pedir que pares o vídeo e que tentes resolvê-los. Depois a seguir vamos corrigir em conjunto. Na primeira pergunta temos de escrever os múltiplos de 3 menores do que 22 e maiores do que 5. Ok? Então vamos lá a isto. Podíamos começar por escrever mesmo o conjunto dos múltiplos de 3, escrever alguns dos seus elementos. Teríamos o 0, o 3, o 6, vamos por aqui afora, 15, 18, 21, eu vou continuar de propósito, 24, 27, 30, será que acaba aqui? Não acaba, pois não, continua, 33, etc. Pronto, temos aqui vários, mas nós só queremos aqueles que são, por um lado, menores do que 22. Portanto, o que é que nós vamos escolher? Menores que 22, vemos que a partir daqui já não queremos, não é? E, por outro lado, queremos que sejam maiores do que 5. Portanto, se tem que ser maiores do que 5, não queremos o 0, nem o 3. O que nos sobrou é aquilo que vamos responder. Portanto, sobrou-nos o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e o 21. Está feito. Bom, para o segundo exercício, nós temos de usar aqui dois símbolos, que são o símbolo de pertence e não pertence, que se usam sempre entre um elemento e um conjunto. Por exemplo, no primeiro exercício, temos 7, depois falta aqui qualquer coisa, e temos o conjunto dos múltiplos de 7. Ora, será que o 7 pertence aos múltiplos de 7? Podemos escrever aqui alguns, começamos sempre no 0, e depois o 7, e cá está. Ou seja, o próprio número faz parte do conjunto desses múltiplos, não é? Os múltiplos de 7 vão ter lá o 7, os múltiplos de 8 vão ter o 8, e por aí fora. Então, este pertence. De seguida, será que o 1 pertence aos múltiplos de 8, ao conjunto dos múltiplos de 8? Se começarmos a escrever aqui os múltiplos de 8, temos o 0, temos o 8, temos o 16, e por aí fora. E olhando para aqui, não vemos o 1, portanto o 1 não pertence. 2.3, estes dois já estão. O 14, será que o 14 faz parte dos múltiplos de 4? Acho que também não é muito difícil de perceber que não, não é? 0, 4, 8, 12, 16, e portanto saltámos o 14. Este não pertence. Finalmente o 0. Será que pertence ou não aos múltiplos de 9? E tínhamos visto que o 0 é sempre múltiplo de qualquer número, portanto vai pertencer sempre a qualquer conjunto de múltiplos. E está feito. Então agora temos aqui o exercício 3, que nos diz que o Santiago tem natação de 5 em 5 dias e treina em casa de 3 em 3 dias. Hoje nadou e treinou, daqui a quantos dias voltará a realizar as duas atividades no mesmo dia? Só para ajudar a perceber um bocadinho a situação, até poderíamos imaginar aqui uma seta a representar os dias a passar. E hoje vai ser este ponto aqui. O que é que aconteceu? Nadou e treinou. Portanto, hoje nadou e treinou. Vamos pôr aqui um T. Agora, daqui a 3 dias o que é que vai acontecer? Aqui a 3 dias vai treinar novamente. Portanto, vamos ter aqui 3, treinou. Daqui a mais 3 dias vai treinar novamente. E portanto, nós temos os treinos aqui. Vou só colocar os números. 3, 6, ao fim de 9 dias, 12. E continua sempre nesta sequência de números. A natação vai de 5 em 5. E portanto, nós temos ponto de partida aqui também. E ao fim de 5 dias vai nadar. E depois, ao fim de mais 5, vai nadar. E o que nós vemos é que não está a bater certo ainda, não é? Portanto, vamos ter os dias em que ele pratica natação, os dias em que ele treina em casa. Quando é que será que se voltam a repetir ou a acontecer no mesmo dia, como aconteceu hoje? E o que nós vemos aqui é que estamos a usar que números são estes. 3, 6, 9, 12 são os múltiplos de 3, não é? Portanto, os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9. Vamos escrever mais alguns. 15, 18, 21, 24. E já vamos ver se estes são suficientes. Depois, vamos escrever os outros números, que são os múltiplos de 5. Vamos de 5 em 5. Começamos no 0, 5, 10 e por aí fora. 15, 20 e... Acho que já dá para perceber que há ali qualquer coisa que nos interessa. Portanto, nós estamos à procura de quando é que eles se vão encontrar novamente. A primeira vez foi aqui, foi no início da contagem do tempo, foi hoje. Agora, quando é que volta a aparecer o múltiplo, tanto nos de 3 como nos de 5? O múltiplo igual entre os dois. Temos aqui, não é? O 15 e o 15. É a primeira vez que eles se encontram. Portanto, é este o dia que nós queremos. Quando é que as duas atividades voltam a ocorrer no mesmo dia? Daqui a 15 dias. Está feito. No exercício 4, pede-nos para escolher a afirmação verdadeira. Mas, antes de vermos cada uma das afirmações, vamos começar por ver aqui um produto que é útil. Portanto, temos aqui nestas afirmações todas o 6, o 4, o 24. Ora, o 24 relaciona-se com o 6 e o 4 de que forma? O 24 vai ser 4 vezes 6, não é? Portanto, a partir desta multiplicação nós conseguimos retirar várias informações importantes. Então, se o 24 é 4 vezes um certo número natural, que é o 6, então o que é que isto quer dizer? Que o 24 é múltiplo de 4. Mesmo sem olhar para as afirmações agora. Vamos só retirar daqui tudo o que for possível. Mais. O que é que podemos dizer mais? Nós vemos que o 24 é o 6 vezes um certo número natural. Então, podemos dizer o quê? Que o 24 é múltiplo de 6. Bom, então com estas duas ideias vamos olhar agora para as afirmações. A primeira diz-nos que 6 é múltiplo de 4. Será? Então, quais são os múltiplos de 4? Podemos começar no 0, temos o 4, temos o 8, temos o 12 e não vemos aqui o 6, não é? Portanto, esta seria falsa. A B diz-nos que o 4 é múltiplo de 24. Será que o 4 é múltiplo do 24? Então, o 24 terá que múltiplos. Começávamos no 0, temos o 24, depois teremos o 48. Este é um bocadinho mais difícil, mas já dá para perceber que o 4 não vai estar aqui de certeza, não é? Portanto, também é falsa. Vamos ao C. O C, ou a afirmação C, diz-nos que o 24 é múltiplo de 6. Ora, isso foi aquilo que nós já concluímos aqui. Portanto, isto nós já sabíamos. Já agora vamos só olhar para a D, que nos diz que o 24 não é múltiplo de 4. E nós acabámos de afirmar aqui em cima que o 24 é múltiplo de 4. Portanto, esta é a falsa e a que é verdadeira é a C. Portanto, seria a resposta C. Então, agora que vimos as ideias essenciais, resolvemos 4 exercícios de teste. Eu queria destacar aqui alguns erros que às vezes ocorrem, para ver se não te acontecem a ti. Portanto, primeiro que tudo, não podes ir para o teste sem saber as tabuadas, obviamente. Portanto, isto é algo para treinar. Segundo ponto. Cuidado, porque por vezes há a ideia errada de que os múltiplos é como se fossem a tabuada e que chega a um determinado ponto e acabam. Por exemplo, os múltiplos de... vamos escolher aqui o número 5, por exemplo. Os múltiplos de 5, nós começamos com 0, 5, etc. Mas eles não acabam no 50, que é o 5 vezes 10, continua. Portanto, temos 55 por aí fora, está bem? É um conjunto infinito. Terceiro ponto, a não esquecer, o 0. Os múltiplos têm sempre, sempre o elemento 0. O 0 é múltiplo de qualquer número. Portanto, se eu tiver o múltiplo de 27, é um bocadinho menos habitual, eu vou ter necessariamente lá o 0 para começar e depois por aí fora. Ok? Bom, espero que te ajude. Agora, continua a praticar e dá o máximo para o próximo teste.